A Comissão Permanente de Obras da Câmara Municipal realizou audiência pública para debater emendas relacionadas ao projeto do Poder Executivo para implantação da tecnologia de internet 5G em Rio Preto. A audiência foi comandada pela presidente da comissão, vereadora Karina Caroline, e teve participação dos vereadores Júlio Donizete e Celso Peixão. Do secretário municipal de obras Jorge Luiz de Souza, o assessor de relações governamentais da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, Pavel Pereira, além de Robson Félix, representando a APET e a CIRP. As emendas de autoria do vereador Júlio Donizete dizem respeito a correções no projeto inicial, adequando a redação de artigos. O vereador também questiona alguns pontos da proposta, como a permissão para instalação de antenas sem o recuo mínimo nos terrenos em situações específicas. Os representantes do Poder Legislativo, a Brintel e a CIRP, comentaram sobre os avanços tecnológicos que serão possíveis com a internet 5G. Eles terão impacto nos setores de serviços, saúde, segurança, entre outras aplicações. Depois de passar por audiências públicas, o projeto do Executivo já está apto a ser colocado em votação durante a sessão ordinária.